Oi, queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Tava aqui pintando algumas coisinhas e decidi dividir com vocês. Isso aqui é papel Canson, olha só, esse papel aqui, antes que vocês perguntem, tô usando papel Canson, 140 gramas. Ele aguenta, sabe, canetinha e aquarela se você não usar muita água e guache, olha, eu nem precisei passar a fitinha em volta e mesmo assim o papel não ficou super enrugado, ó. Ainda tá molhado e atrás essa cor verde não é porque vazou não, tá? É porque aqui minha tábua já tava suja ou porque eu tava colorindo outras coisas antes. E fica assim, então o papel Canson, 140 gramas, você pode usar a guache tranquilamente. Agora, explicando um pouquinho rapidamente da minha arte. A minha arte significa renascimento, né? É você saber que Cristo tá com você independente do lugar. A ideia é você conseguir ver, né, aonde ele tá, de vários ângulos, né? Como se você andasse no jardim e você olhasse qualquer ângulo que você visse, você encontrasse ele. E eu escolhi essas cores porque significa energia, tranquilidade. E o roxo, ele tá muito ligado com a questão de transmutação de energia. Então, pra mim, significa transmutação e renascimento. Mas, voltando à questão da arte, né? Pra quem não sabe como que eu fiz esses detalhes aqui. Eu fiz de forma bem aleatória, gente. Eu peguei esse ramo aqui de... Não é bem o ramo, mas enfim. Peguei essa folhinha. E aí, eu sujei ela de verde, ó. E depois de roxo. Dei umas batidinhas. E eu gostei bastante do resultado. Eu usei essas tintas aqui da Tempera Guache, ó. Aquelas que são bem baratinhas. E eu acho que apesar do valor delas serem bem em conta, elas têm um resultado bem legal, ó. Tudo bem que é uma tinta bem iniciante, gente. Assim, a nível escolar. Mas, quem tá começando a pintar e tal. Então, quem pinta só por hobby mesmo. É um bom investimento. Porque não é caro e tem como você comprar várias cores. Essa é a dica de hoje. Paz, amor, monia, gratidão todos os dias. Namastê.